E as cornetas tá gritando ao som do paredão E as novinhas vai dançando, regulando até o chão E o Weber tá no toque dos grafos do paredão E as novinhas vai descendo, regulando até o chão Extremamente estremecendo Com o bumbum descendo E as cornetas tá gritando e todas elas vai dançando E os médios balançando e todas elas acabando E as cornetas tá gritando ao som do paredão E as novinhas vai dançando, regulando até o chão E o Weber tá no toque dos grafos do paredão E as novinhas vai descendo, regulando até o chão Extremamente estremecendo Com o bumbum descendo E as cornetas tá gritando ao som do paredão E as novinhas vai dançando, regulando até o chão E o Weber tá no toque dos grafos do paredão E as novinhas vai dançando, regulando até o chão Extremamente estremecendo Com o bumbum descendo E as cornetas tá gritando, regulando até o chão